Eu também ganhei uma partida Essa é a melhor dessa partida aí? O cara joga sem internet e o próprio vai virar Se não ser perdido aí não, é melhor não Agora O Taquinho de cima Ah, você vai? Você vai? Ah, não Aqui tem um balão aí, só que ele O alemão já conhece Ele começa a jogar essa partida, até nos torneios Ele montando Aí ele já deu uma circunferência Não é montando, é montar lá? Não é montar, não é montar Não é montar Porque o NBB Contou os medeiros Poxa, o Jardim, o Jardim tá complicado Não, aqui é todo empate Tá Deixa eu ver se o fenômeno Tá afiado aí Ele fala que Ó, você tá falando que é empate e depois O seu presente vai lá que você deixou ganhar então É Pode não empatar É empate fácil Poxa, o Jardim sai lá do Santa Maria Pede a pincel Papai, não pode Não pode perder a pincel 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 Mas o Jardim acabou Eu vou ele vai Eu vou ele vai Deixa um sacol pra você Tem muito Hoje, três sacolas cheias Eu ia trazer um monte, mas aí quando Quando eu vim pra cá Aí galera, vontade galera Tô aqui na parede Os melhores jogadores do Capixá Tô aqui na Maral Ó, o Jardim, queira o Jardim O Jardim, que empate aqui Mestre Mandamim Mestre Conta Mestre Linde Mestre Alindo Ó, o Fernando Teixeira até ganha E agora, vamos ver quem é quem Os melhores jogadores do Capixá Tô com vitória hoje Mandamim, Alindo Todo mundo Né O que vem aqui não tem mais É porque você não conhece os piores, Paulinho Você fala assim O melhor jogador Aqui não empata mais Deu um lance errado Deu um lance errado Vai pro meio Perdeu Perdeu, perdeu Vai pro meio Em糸 Tchau, tchau.